Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o Rosário da Divina Misericórdia. Pai nosso que está aí no céu, santo ficado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opo nosso cada dia nos dai hoje, perdoais nós ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis que tentação alivrai-nos do homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, no sócio e único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu os poderes do Pons Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de perdar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade de vós teletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende piedade nós do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vós diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a alma e a divindade de vós diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade de vós diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedar de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão tem de piedade nós do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de piedade nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de piedade nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de piedade nós e do mundo inteiro eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue alma e a divindade de vossa eletíssimo filho nosso senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de piedade nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de piedade nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de piedade nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de piedade nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de Tende piedade de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o porco, o sangue, a alma e a divindade de vosso eletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, inspiração dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Jesus, protegei-nos, abençoai-nos, nos iluminai-nos, protegei nossa casa, nossa família. E agradecemos por tudo, pela presença da sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora das Graças. E daqui a pouco ela já vai para outra família e que essas outras famílias sejam abençoadas também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.